Fala, galera! Mais um dia por nós, Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 14. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 14, a gente vai ler dos versos 28 a 33, a continuação da história de Jesus andando sobre o mar. A gente começou essa história ontem, verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui, até o verso 33. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és o Todo-Poderoso. O Senhor domina sobre todas as coisas. Tu és o grande Deus, perfeito, santo, justo, fiel, verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós falhamos, erramos. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado de todo o mal. O Senhor não nos desampara, não nos abandona. O Senhor está conosco em todo o tempo. Tu és bom em todo o tempo. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando hoje, continue nos guardando. Livra-nos de todo o mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que a provisão necessária para hoje esteja sobre as nossas vidas através da Tua mão, porque nós dependemos do Senhor e tudo que nós temos vem do Senhor. Então, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde. Guia os nossos passos, Pai. Que a Tua palavra seja o nosso prumo hoje. Ajuda-nos, Pai, de maneira que o nosso caráter esteja alinhado com o Teu, que as nossas vontades estejam alinhadas com a Tua, que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que o Senhor espera de nós, de maneira que nós cumpramos o propósito. Abençoa-nos para cumprir o propósito, Pai. E eu oro, como sempre, especialmente por cada família aqui representada, por cada familiar nosso, Pai, que ainda não Te conhece. Que a Tua graça alcance essas pessoas e essas pessoas cheguem à salvação, Pai. Tem misericórdia delas, Senhor. Tem misericórdia delas. Perdoa-lhes os pecados. Leva-as ao arrependimento. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, segue a gente nas nossas redes sociais, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnave.com.br, tem um banner lá para você comprar o livro. Lemos, então, hoje a segunda parte. Na verdade, eu que dividi, nem tenho uma divisão assim, mas eu resolvi dividir essa história de Jesus andando sobre o bar em duas partes. Lemos hoje a segunda parte, onde Pedro, vamos ler do comecinho de novo, né? Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Onde Pedro pede para Jesus, fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter com você. Então Jesus diz, venha. E Pedro anda sobre o mar. Vai ao encontro de Jesus. Porém, quando Pedro sente o vento, vamos ler ali, verso 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, perdão, gritou, Senhor, salva-me. E daí Jesus, então, estende a mão, salva Pedro e fala ao homem de pequena fé, porque você duvidou. Quando entram no barco, verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Verso 33. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, aqui a história é bem simples, né? A gente consegue entender uma narrativa muito simples de Mateus, né? Mateus está contando que Jesus está andando sobre o mar, eles se assustam. Jesus fala, calma, sou eu. Pedro pede para ir junto. Pedro vai junto. Pedro começa a afundar. Jesus salva Pedro ali, resgata Pedro e fala ao homem de pequena fé, porque você duvidou. Jesus entra no barco, o vento cessa, todo mundo fica admirado com isso e fala, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Uma narrativa bem simples até. Com várias lições aqui, uma delas é Pedro duvidou, né? Pedro duvidou. A fé dele vacilou. E talvez tenha vacilado em dois momentos. Veja como Pedro diz no verso 28. Senhor, se és tu, se é que é realmente o Senhor. E depois ele duvida de novo. Quando ele tem medo, ele sente o vento, ele tem medo. Veja, Jesus tinha mandado ele vir. Ele já estava andando sobre o mar. Ele já estava vivendo o milagre. Ele já estava fazendo aquilo. Pedro, mas no meio do caminho, ele fica com medo. Quantas vezes nós, no meio do caminho, não temos medo. Já vivemos o milagre. Já vivemos a bênção do Senhor. Mas no meio do caminho, nós temos medo. Temos medo por conta das circunstâncias. Temos medo por algo que aparece, que acontece. E às vezes a gente até esquece do milagre que a gente já viveu. Pedro já estava andando sobre o mar. Ele já estava vivendo aquilo. Gente, ele andou sobre o mar, galera. Não tem como descrever como eu me sinto pensando nisso. Ele andou sobre o mar. Ele sai do barco e ele pisa na água. E a água é como se fosse algo sólido que ele consegue andar sobre a água. Você já parou pra pensar a intensidade dessa parada? Ele andou sobre o mar. Mas em um determinado momento, ele fica com medo e afunda. A fé dele vacila. O paralelo com as nossas vidas é esse. É muito claro. Nós já vivemos vários milagres. Coisas que a gente não consegue nem descrever pra outras pessoas. Mas em um determinado momento, às vezes, a nossa fé vacila. E daí a gente começa a afundar. E Jesus vem e resgata a gente. Que a nossa fé possa ser uma fé constante. Que a nossa fé possa ser uma fé que não vacila. E pra isso, vale nos lembrarmos dos milagres que nós já vivemos. Então, se você quiser e se você puder, vamos edificar a fé uns dos outros. Deixe algum milagre que você já viveu aqui nos comentários. Se você não consegue comentar porque está ouvindo a gente em algum lugar que não permite isso, vai lá no canal do YouTube e comenta. Deixe seu comentário de um milagre que você já viveu. Isso vai edificar a fé uns dos outros. Eu sei que eu já pedi isso recentemente. Mas é importante. Conta um outro milagre. Vai edificando a fé uns dos outros, pessoal. Para que a gente lembre sempre que nós já vivemos alguns milagres. E que Deus é poderoso. A gente vem falando isso nos últimos dias. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. A gente não precisa duvidar. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.